Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Veja detalhes da logística do Flamengo no grupo da Libertadores e saiba mais sobre os adversários. O Flamengo vai em busca do Tri da América, e nesta sexta-feira, conheceu os adversários da fase de grupo em sorteio realizado pela Comebol. O rubro negro está no grupo H da Copa Libertadores ao lado de Universidade Católica, CHL, Sporting Cristal, Per, e Taleres, Argentina. Abaixo, o lance, traz um panorama geral sobre a logística da chave e as situações dos adversários. A logística do grupo H tabela ainda não foi divulgada, mas a fase de grupo será disputada entre 5 de abril e 26 de maio. O sorteio ofereceu ao Flamengo uma chave de logística considerada simples, sendo a viagem mais longa para Lima, no Peru, onde o Sporting Cristal manda suas partidas no estádio Alberto Galhardo. O trajeto é de cerca de 3.800 quilômetros e tempo estimado de voo de 5 horas e 12 minutos. Para Santiago, no Chile, onde o Flamengo visitará a Universidade Católica no estádio São Carlos de Apoquindo, a distância é de 2.900 quilômetros e tempo de voo estimado de 4 horas e 10 minutos, aproximadamente. Para Córdoba, na Argentina, onde o Taleres atua no estádio Mário Alberto Kempis, a viagem é mais curta, cerca de 2.800 quilômetros e voo de 3 horas e 30 minutos. Universidade Católica tem início ruim e atual tetracampeã da Liga Chilena, a Universidade Católica não faz um bom início de temporada. Além de ter perdido a Supercopa do Chile para o Colo Colo, o time de Cristian Paulo Si está na oitava posição do Campeonato Nacional. Depois de vencer as três primeiras rodadas, a UC perdeu os últimos quatro jogos, tendo uma das piores defesas do torneio com 12 gols sofridos. Ex-auxiliar técnico, Cristian Paulo Si assumiu o comando da equipe em setembro de 2021, e para esta temporada, a Universidade Católica contratou Fabián Orellana, atacante de 36 anos, e a Mil Azad, meio-campista de 27 anos. Como chegou a Libertadores, 2-0-2-2, campeã do Campeonato Chileno em 2021, duelos contra o Flamengo, seis jogos, com duas vitórias do rubro negro e quatro triunfos da Universidade Católica Esporte em Cristal, de olho em Esvasco. Yotum, Esvasco, é do Esporte em Cristal, foto, divulgação, Esporte em Cristal, um dos clubes mais tradicionais de Lima, capital peruana. O Esporte em Cristal estreou em 2022 com derrota na Liga peruana, em fevereiro, mas, há cinco jogos, não sabe o que é perder. São duas vitórias e três empates no período, com nove gols marcados e oito sofridos. O time de Roberto Musquera, entretanto, não engrena, e se encontra apenas na 11ª colocação. Para surpreenderem este ano, os Celestes contrataram o Alameya Yoshimari O'Tum, ex-Vasco e titular da seleção do Peru, para esta temporada, cujo artilheiro é o meia Cristopher Gonzales, outro jogador da equipe nacional, e autor de quatro gols em cinco jogos na Liga Local. A dupla requererá uma atenção especial do Fla, como chegou a Libertadores, 2-0-2-2, vice-campeão da Liga peruana em 2021, duelos contra o Flamengo. Não há jogos oficiais entre ambos. Apenas dois amistosos, vencidos pelo Fla por 2-0 no Estádio Nacional do Peru, em 1964 e 1965. Taléres. Possível duelo entre portugueses Caixinha está perto do Taléres. Foto. Divulgação. Santos Laguna, dos rivais do Flamengo na fase de grupos, o Taléres. Hoje, é o clube pior colocado em sua respectiva Liga Nacional. Está em 12º colocado do campeonato argentino, com cinco pontos apenas, mas vem de uma fase animadora, pois conheceu as duas únicas vitórias na temporada, em oito jogos, nos dois últimos jogos. Além disso, a agremiação de Córdoba está próxima de oficializar a contratação do técnico português Pedro Caixinha, que está de saída do Santos Laguna MX e pode ser o primeiro de seu país a treinar um time argentino. Ou seja, haverá confronto lusitano no embate entre Taléres e Flamengo, que precisa ficar atento ao jovem centroavante Federico Girotti, de apenas 22 anos, de 1,91 metros, revelado pelo River Plate e autor de três gols nesta temporada. Mais a risco, o atacante colombiano Diego Valois também vem bem em boa fase, com dois gols marcados nos triunfos recentes. Como chegou a Libertadores, 2-0-2-2, terceiro colocado na classificação geral da Liga Argentina em 2021. Duelos contra o Flamengo. Não há jogos oficiais entre ambos, apenas dois amistosos na Argentina, sendo um empate em 0-0, em 1978, e uma goleada rubro-negra, por 5-0, em 1968. 0-0, em 1968.